Música O CPP tem 88 sedes regionais e uma delas é São José dos Campos. Esta sede está localizada a 94 quilômetros de São Paulo e foi fundada em 1976. Aqui, os associados têm vários benefícios, como orientação e esclarecimentos quanto à vida funcional do professor, recebimento, conferência, encaminhamento e acompanhamento de ações judiciais do jurídico da entidade, reservas para as colônias de férias, excursões e parceria com convênios médicos e odontológicos. Esta sede também possui espaço para a realização de eventos, biblioteca e sala para cursos. A sede de São José dos Campos também atende aos municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca. Gostou? Então seja um associado do CPP e aproveite todos esses benefícios. Se você curtiu essas informações, dê um like nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos. Até o próximo programa! Música 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 Música